Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui jogando de crocodilo Sim, estou aqui jogando de crocodilo do Rio Nilo e a gente precisa achar um lugar para a gente ficar, sério mesmo Ali tem um crocodilo já? Opa, calma aí crocodilão, calma aí crocodilão! Que isso, já está me atacando? Vamos correr, vamos correr, vamos correr Lá, vamos se juntar aos outros crocodilos, uma família aqui de crocodilo Corre, corre, corre Vai, 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 a gente precisa entrar na água logo Entrar na água, o que é o nosso habitat natural? Aí, ó, perfeito Pronto, vamos pegar aquele buffo, caraca, vai ser igual Igual aqueles documentários, né, de animais Ó, 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 foi Peguei, peguei, peguei Estou preso, estou preso Ah, volta, 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 volta Não deu certo, galera Mas quase, ó, foi épico, foi épico Quase que a gente conseguiu pegar Preparar um pouquinho da estamina aqui Opa, ali tem, nossa, a gente pode pegar aquele ali, ó Sério Calma Fica de boa Fica de boa Calma, a gente não sabe nada Estamos aqui de boa Tá rolando um fighter Opa, o que que é isso? Já era, amigão Já é, sai nada Sai nada Não tem de sai Tem de sai Já é a minha comida aqui, ó Eita, tá tentando sair mesmo Tá tentando sair Não vai sair, já é minha presa Já é minha presa Tá gritando ali, coitado Ele tá gritando Não, ele tá tentando sair Vai, ataca, 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 ataca Vai, vai, vai Ataca ele Mordei Tem outro, outro, outro mordeu aqui Outro cocodilo mordeu Caraca, tão levando Nossa, levaram um búfalo aqui pra baixo da água Sério Ali, ó, ali, ó Ih, olha ali Dá pra ver um pouquinho ainda Ajuda Ele tá pedindo ajuda Não, não, já era Já é minha presa, amigão Já é minha presa Não tem o que fazer mais Está sobre as minhas Gloriosas Mandíbulas É mandíbula? É Tô tentando morder ele aqui Não tô conseguindo, galera Sério, só tô carregando ele aqui Eita Eita, ele tá Nossa, ele tá conseguindo sair Caraca Que Caraca, eu tô sendo espancado por um Nossa Espancado por um Nossa Prendeu outro cocodilo Eu vi que tava bugado aqui Prendeu outro cocodilo aqui Disputa agora Disputa pela comida Dois cocodilos Caraca O que que tá acontecendo aqui? Olha isso Eu tô gelando Eu não consigo soltar Eu quero soltar, eu não consigo Eu não consigo soltar, velho Eu tô tentando Não tô conseguindo Caraca Agora eu vi isso Olha isso Eu quero Nossa senhora Nossa senhora Aí, peguei Peguei Consegui 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 Agora sim, aja naturalmente Aja naturalmente Tá de boa Olha o cocodilo que tá mordendo Não Não Sou da tua família Não, aprendeu Eu não consigo soltar, velho Eu não consigo soltar Tô apertando o V Tô apertando o espaço Não tá preso a esse mundo, velho Vamos levar ele embora Vamos levar ele pra outro lugar Agora eu saí daqui Aí ó, consegui Beleza Agora eu deitar aqui De boa Peraí Deitar aqui Enquanto isso Tá o nosso bichinho Tá o nosso bichinho aqui Ah não Que ele me mordeu Sério isso? Não, ele deitou Ué É meu Disputo Aí, consegui soltar Graças a ajuda aqui Do nosso crocodilo Beleza Agora a gente já tem o alimento Vamos comer Vamos lá Vamos alimentar aqui Chegar mais pertinho Acho que é mais pra cá Eu tô Aí ó Agora sim 90 Comemos bem, galera Conseguimos caçar E depois de uma épica batalha Que a gente teve Pela disputa da carcaça Foi muito épico isso Sério Ah, já sumiu Ah, a gente perdeu Vamos dar uma andadinha aqui Vamos tentar defender Pelo menos esse território Aqui que é perto do Do laguinho Ó lá Já tô atacando um búfalo Já trouxeram pra água Tão aqui embaixo Ali, ó Coitado do búfalo Já era Engolido Completamente Ali, ó Vai pegar, vai pegar Pegar, pegar, pegar Boa Pegou, pegou Boa Aí, ó Vamos junto aqui Ah, não Escapou Nossa, já era Não dá mais Não dá mais Só que a gente pode fazer É, tipo Ficar na água Esperar alguém Tomar água E quando Ele estiver perto A gente, tipo Aquela Aquele ali, ó Eu acho que aquele Pássaro ali Que eu não sei identificar O que que é Eu acho que é um urubu Sei lá Também, né Eu acho que ele vai tomar água A gente pegar ele Ou já avançar agora Pera aí Agora, avançar agora Ele nem tá vendo Ele nem tá vendo Ele tá ocupado Com alguma coisa ali Aí, ó Aí, ó Aí, peguei 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 ele Aí, ó Consegui Consegui, consegui Vou levar ali pra família Do crocodilo Caraca É uma família grande ainda Aí, ó Consegui, consegui Aqui, galerinha Pode, pode Aí, ó Perfeito Agora vamos comer Agora já tô mais profissional Apertando o T Lembrando que apertando o T A gente solta E V A gente pega Vou tomar água aqui Porque eu preciso 41 de 50 Já comeram minha carcaça Tô levando embora ela Minha carcaça Se bem que é pra nossa família, né Então Ó, comer aí Tranquilo E o cara já tá indo pra cima do búfalo Lá, coitado Nossa, já colou Ah, eu vou deitar aqui Recuperar um pouquinho da mista Na verdade já tá 50-50 Eu só vou ficar deitado mesmo Fica aqui de boa Levaram pro fundo do Do laguinho ali Pra comer Olha, tá ficando de noite Ih Tá ficando de noite Mas pelo menos As nossas caçadas aí A gente conseguiu fazer De dia aqui Ah Tô com sono Vontade de dormir Aqui, dar uma descansadinha Opa Trouxe comida pra mim Muito obrigado Muito obrigado Vem aqui Deixa eu comer Fica parado aí Eu quero comer Volta aqui Eu vou perder também Aí, ó O cara trouxe pra gente aqui, ó Vamos comer Perfeito Cara, quanto búfalo Eles conseguiram pegar Sério mesmo E tô indo atrás de outro lá A gente tá bem até Vou pegar pra mim isso aqui, ó Isso Crocodilo É, aqui é muito crocodilo Um lugar só, né Aí eles tão meio que Sei lá Dá uma tretinha ali Cada um quer defender Essa comida Eu já peguei a minha Eu vou vazar aqui, ó Peguei a minha Eu vou correr Vamos mudar de lago Porque tem uma população Muito grande aqui Se bem que ela Ei, tá vindo Atrás de mim, ó É, minha comida É, minha comida É, minha comida Aí, ó Perfeito Vou comer agora Se bem que eu já tô 90 ou 90, né Mas Olha ali, ó Dando bobeira ali Quero pegar ela Quero pegar ela Vamos, vamos, vamos Aí, ó Aí, ah Ah, vem Ah, quase peguei Ah, não Quase peguei Não, é minha comida Sai, sai, sai Ah, eles só tão comendo Beleza Vou deixar eles comerem Pode comer aí Comem tranquilos Ó Uma devolve aqui, meu Ah, sumiu Ah Vamos voltar lá, então Se bem que agora Eu não tô mais com É, eu tô com 89 ou 90 Mas é Eu posso pegar aqui, ó Só dar uma mordida E já era 90 ou 90 agora Em questão Em relação, né A água Só basta tomar mais um pouquinho aqui E já tá de boa E 50 ou 50 também Estamina recuperar, né Deitando Opa, leão Leão Morde Morde, leão Eita Ei, agora Agora Eu peguei Peguei ele Ai, nossa Tomei um tapa do leão Ah, sai, sai, sai Pelo menos eu tô com Vida ainda 790 Tá de boa Caraca, leão forte, meu Tô sobrevivendo Tá todo mundo caindo Pra cima dele Ele ainda tá vivo Fugiu Toma Ah Nossa Tomei um peteleco na cara Vamos voltar agora Vamos voltar Vamos voltar Eu tô sem estamina também Melhor a gente voltar aqui, ó O leão tá O leão tá correndo todo mundo Deixa eu deitar aqui Porque eu tô sem estamina Então eu tenho que deitar pra recuperar Apertar R E aí a gente deita E já está de noite também A lua já tá subindo lá atrás Bom, galera A gente vai ficando por aqui Então espero que você tenha gostado Se divertido Por favor, deixe o seu like Comentário e se inscreva no canal Caso ainda não for inscrito Espero que você tenha gostado muito Desse épico vídeo aqui Jogando de crocodilo Então, por favor Deixe o seu likezão E se inscreva no canal Caso ainda não for inscrito E clique no sininho Pra receber as notificações Dos próximos vídeos Até mais, então Deixa aí também nos comentários Quase esqueci Se vocês querem aí Mais Roblox aí Então deixa o seu like E também me siga No Facebook A gente tem uma página lá Muito engraçada de meme E também no Instagram Tá bom? Até mais e tchau! Tchau!